Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada É tudo show, ela está me querendo, sabe que o Pose é o cara do momento Fumoada brava pra poder passar o tempo, e as que pisava hoje em dia tá rendendo Pode crir, tiro, a nossa tropa tem, humildade é lixo mas sem render pra ninguém Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus bens, porque minha maior meta é deixar minha família bem Pode crir Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada É tudo show, ela está me querendo, sabe que o Pose é o cara do momento Fumoada brava pra poder passar o tempo, e as que pisava hoje em dia tá rendendo Pode crir, tiro, a nossa tropa tem, humildade é lixo mas sem render pra ninguém Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus bens, porque minha maior meta é deixar minha família bem Pode crir Tchau Tô voando dobrada Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada É tudo show, ela está me querendo Sabe que o Pose é o cara do momento Fumoada brava pra poder passar o tempo E as que pisava hoje em dia tá rendendo Pode crir, tiro, a nossa tropa tem Humildade é lixo, mas sem render pra ninguém Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus pés Porque minha maior meta é deixar minha família bem Pode crir Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada É tudo show, ela está me querendo Sabe que o Pose é o cara do momento Fumoada brava pra poder passar o tempo E as que pisava hoje em dia tá rendendo Pode crir, tiro, a nossa tropa tem Humildade é lixo, mas sem render pra ninguém Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus pés Porque minha maior meta é deixar minha família bem Pode crir E pode crir Eu tô voando dobrada Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada É tudo show, ela está me querendo Sabe que o Pose é o cara do momento Fumoada brava pra poder passar o tempo E as que pisava hoje em dia tá rendendo Pode crir, tiro, a nossa tropa tem Humildade é lixo, mas sem render pra ninguém Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus pés Porque minha maior meta é deixar minha família bem Pode crir Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada É tudo show, ela está me querendo Sabe que o Pose é o cara do momento Fumoada brava pra poder passar o tempo E as que pisava hoje em dia tá rendendo Pode crir, tiro, a nossa tropa tem Humildade é lixo, mas sem render pra ninguém Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus pés